O preso já está em Santarém. Hoje pela manhã ele foi conduzido à delegacia da mulher, que funciona no Propax, para ser interrogado sobre o crime que está sendo acusado. A vítima é esta jovem de 20 anos. Ela é muda e surda. Segundo a família, no dia do crime, ela desapareceu de casa e só foi encontrada no dia seguinte. A minha irmã era tudo para a nossa família, tudo. O acusado garantiu que é inocente. Esse dia eu não estava lá que fizeram isso para ela não. Tu não estava lá? Não estava lá não. Tu conhece essa pessoa? Eu vi ela já. Mas eu não estava lá antes de que fizeram isso com ela para ela. Eu só quero que eu faça o exame de corpo de delito e me provo a minha indocência. Não é mesmo o acusado? Não, eu não fiz não. A família pede justiça e que a polícia se empenhe para esclarecer o fato. Eu quero justiça, gente. Pelo amor de Deus. Eu não quero que eu fiquem assim, não. Eu não quero justiça. Não era para eles terem feito isso. Tirar ela de dentro da casa dos meus pais. Não era. Se mesmo ela estivesse na rua, tudo bem, mas ninguém tem direito de fazer mal para ninguém. Ninguém.